Música Se alguém perguntar por mim Diz que eu vivi para te amar Antes de ti Só existi Cansado e sem nada Para dar Meu bem Ovas minhas peças Peço que regressa Que me voltas a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagar Vocês vão Para perder Música Ovas minhas peças Peço que regressas Que me voltas a querer Eu sei Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagar Vocês vão Para aprender Se o teu coração Se o teu coração Não quiser sover Não quiser sofrer Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá Do que virá O meu coração Pode amar Teus dois Temos dois Do que virá Do que virá Do que virá Obrigado.